salve cambada tudo beleza e o raide aqui trazendo mais um vídeo vídeozinho rápido aqui falando especificamente da franquia battlefield tivemos o anúncio do novo battlefield chegando ainda esse ano e essa semana para surpresa de muitos outros jogos da franquia entrar em promoção é principalmente os no os recentes né não os do 360 no apanhado rápido e vamos dar a notícia do bf novo né preço como que o jogo vai vindo a uma discussão bacana entre vocês aí que o jogo de uma polêmica né mas é galera para não ficar muito longo bora logo para o vídeo é isso aí galera vamos para as promoções primeiro o que importa né tivemos aqui eu acho que o melhor bf para mim o battlefield que eu mais curto bf4 mais joguei né ele tá saindo de 80 reais tá por vintão baratíssimo eu acho que os preços desses battlefield em promoção não entraram tão barato acho que o 4 chegou a entrar acho que 16 reais uma promoção mas foi muito tempo já atrás então na promoção vale a pena aí para quem não quer deixar ele na coleção aí vinte reais não é nada né hoje em dia e o outro é o battlefield 1 79 tá saindo por 19,75 vocês tem uma semana para resgatar ambos os três aqui né todos esse preço esse bf que é bom também curto da primeira guerra ali tal e por esse precinho até que vale a pena né você deixar na coleção ali tal eles já deram né esse game na goji ele tá o hoje em dia ele tá disponível no catálogo do gamepad de ultimate né em assinante o ae play tá inclusa né mas caso assinaturas ae play saia do futuro do gamepad é bom se terem ele na conta né mesmo caso mesmo caso o battlefield 5 tá custando de 200 reais tá saindo menos de 30 aqui 29 85 acho que até eu vou comprar ele para deixar ele na coleção ali nessa promoção não é um dos melhores bf né foi bem reteado pela comunidade né para insistirem nessa temática de guerra antiga que saturou na franquia e ele morreu rápido né era o real dele o firestorm foi bem flopado ali mas por esse preço acho que vale para deixar na coleção ali deixar aqui já e é isso aí galera entramos aqui no assunto aqui agora né no vídeo lançou o battlefield 2042 lançaram trailer e galera tem uma polêmica muito forte né o jogo custando um preço caro ele não vai perder ter campanha foi capado a campanha o battle royale não vai vir no lançamento né tem um post no twitter que deu um choro danado a galera deu uma discussão né e 2018 ou o call of loot black ops 4 foi lançado sem campanha tomou um race forte da comunidade até quem não jogava code né em si e esse ano battlefield seguiu a mesma pegada e deu deu uma polêmica forte né para os fãs né tem gente que criticou tem gente que falou que não se importa muito com campanha né é que mundo fez uma matéria bacana aqui na vox battlefield 2042 não terá modo campanha somente online e e agora pelo preço em si cara as ofertas do game a versão base do xbox one fat e s versão do one x também vai custar 300 reais na pré-venda né a versão a versão do series x x box one series x é a versão cross game né para quem é smart delivery né se eles podem cobrar mais caro isso que é foda 500 reais 499 e a versão e ultimate que vem o que passa por temporada quem usa passa por temporada em 2021 é aí a dice colocaram custando a bagatela de 600 reais cara cara meu Deus do céu quem que vai comprar isso só o fã mais fanático mesmo para comprar esse game por 600 reais ele está disponível dia 15 de outubro aqui 2021 e vem só uns pacotinho aqui ó acesso antecipado a beta sendo que a beta vai ser aberta né quem fazer a pré-venda vai jogar um dia dois dias anos antes ela é belo item né pra pacote cosmético do ano um nossa vocês acham que justifica esse valor de 600 reais desse game deu uma polêmica na o dia do lançamento ali porque se a cada vez mais a a gente como os jogadores apoiar essa prática e passando temporada esses preços abusivos ali o jogo tá custando 60 dólares na gringa né vindo para a gente que por 600 600 fucking reais cara imagine quem diria que lá atrás na época 300 que a gente pagava 200 reais nos jogos originais em mídia física de achar muito demais né mas a gente comprar um jogo agora lançamento por 600 conta é um valor surreal né a comunidade tem que bater o pé tem que falar ali isso aquilo sempre vai ter fã retardado alienado querendo defender o indefensável né por isso que as empresas cagam na nossa cabeça e tal esses valores abusivos de jogos não é toa que é um fps que bate bate a pau com um pod né eles querem um aqui e tal isso e aquilo o battle royale dele no pode ser lançado ano que vem deu uma polêmica na no dia do lançamento o anúncio do preço desse game se nós como jogadores apoiarmos essa essa filosofia de hoje em dia né esses preços abusivos eu não sei como será o futuro jogos cada vez mais caros com menos conteúdo né ele escapando modos de jogo para focar num modo específico online né e isso não justificando o valor em si do preço né nós como gamers temos que bater o pé mesmo temos que retear né mas que a gente não às vezes a pessoa não seja tão fã da franquia né mas ela quer jogar ali quer ter um modo tradicional pra se divertir né um single player aquela pegada de battlefields antigos né e o que importa mesmo é a questão do preço cara se você tem um preço mais caro tinha que ser algo mais duradouro que tenha mais qualidade né e é isso aí galera não vamos me alugar muito aqui é só uma uma expressão aqui uma opinião pessoal do que eu acho ali do que eu vi né sendo o jogo que eu queria jogar ali mas esse preço é um jogo frio né na cabeça de qualquer consumidor deixe sua opinião nos comentários eu tô curioso para saber o que vocês acham em relação a isso tipo se quiserem compre algum jogo que tá em promoção em jogo em promoção né pagar 20, 30 reais não 600 conto né deixe sua opinião abaixo aí não for inscrito no canal se inscreva aí é isso aí galera obrigado por acompanhar tamo junto é a próxima